Abertura Hoje a festa de posse do Presidente O novo Presidente da Unida do Peruche Se Deus quiser, um novo caminho, uma nova vida Isso ai Vamos juntos, vai ser rapaziada, se liga ai Pastorinho E os convidados de hoje, quem que é os convidados de hoje ai? Fala ai, os convidados aqui Já tem que chegar ainda, já tem que chegar É o seguinte, hoje a posse da Unida do Peruche Da Goisael, bateria da Goisael Vamos ter aqui Os leques Fechando o evento Não podia voltar né É isso ai rapaziada Vamos dar um show aqui Tamo show, tamo show